Se você tem mais de 60 e tem dúvidas de como se vestir e anda um pouco perdida no seu estilo, eu trouxe dicas importantes que podem te ajudar de alguma forma. Não saia daí, me acompanhe até o final do vídeo. Eu sou Cíntia Lepaus e vamos às dicas! Muitas mulheres, depois dos 60 anos, têm muitas dúvidas com relação à forma de se vestir e ficam completamente perdidas no seu estilo. Ainda bem que eu entendo muito bem essas mulheres, afinal, eu também já passei por isso. E é muito comum nos questionarmos sobre o que fica bem na gente e se nos identificamos com o que usamos. E os looks que eu trouxe hoje são inspirações que ficam incríveis em mulheres de qualquer idade, mas principalmente nas mulheres maduras, que são aquelas que muitas vezes passaram a vida se dedicando aos outros, sem ter tempo para elas e finalmente agora chegou o momento. Os acessórios são artifícios que valorizam qualquer look, desde que usado de maneira correta. Pode ser um look bastante simples, mas os acessórios são capazes de dar vida e alegria ao visual. Para dar harmonia na composição, é fundamental ficar atento ao uso das peças, como usá-las sem exagerar na dose. Vou dar um exemplo aqui. Optar por peças folhadas a ouro ou prata é sempre uma opção acertada. Se caso você use um brinco em tamanho maior, deverá deixar o colar para outro momento, ou então, algo bem discreto, apenas uma correntinha simples. Se optar por usar um colar maior, não exagere nas pulseiras e o brinco menor vai muito bem. É muito simples. Quando usar um que seja maior, use os outros pequenos e assim por diante. Geralmente, as mulheres, depois de uma certa idade, apresentam um abdômen um pouquinho mais saliente, O que é muito comum, ainda que a mulher seja magra. Mas vamos aceitar nossa condição, porque isso faz parte. A barriga nos persegue. Só o bisturi para dar jeito. Mas não é disso que quero falar aqui, muito menos incentivá-las a esse procedimento. O meu objetivo aqui é trazer a solução da forma mais simples, partindo da maneira de se vestir. E com isso, levantar a autoestima, se olhando no espelho. Um look com vestido em envelope, além de lindíssimo, valoriza o colo e a cintura. Pode não funcionar para todas, mas é um look lindo para mulheres maduras. Os acinturados são sempre bem-vindos. Eles definem a silhueta, criam uma cintura ainda que você não tenha. São super bem-vindos em qualquer idade. Mas, se seu estilo ou gosto pessoal não permitem, tenho aqui esses modelos mais amplos, que super funcionam para mulheres maduras. Além de estarem super em alta, eles vestem bem todo tipo de corpo e são capazes de te deixar com um visual ultra moderno. E como falei há pouco, a barriga que incomoda pode ser disfarçada também usando esse corte de vestido. Mas o uso dessa peça também depende do seu gosto. Uma ótima opção é montar um look em tons mais neutros e adicionar pontos de cores para trazer mais alegria ao look. Para isso, você pode usar brincos, colares, sapatos e bolsas. Por exemplo, uma roupa branca fica linda quando os acessórios são coloridos, como uma bolsa, um sapato, um cinto e também os brincos ou colares. O look ganha vida e não vai parecer exagero. É claro que tudo na medida certa, como eu disse há pouco sobre as bijuterias. Temos que ter em mente que menos é mais na maioria dos casos. Não podemos sair por aí parecendo uma árvore de Natal. A roupa preta também ganha vida quando combinadas com acessórios coloridos. E assim, basicamente, todos os looks em tons neutros. O uso da terceira peça, principalmente se você está afim de usar um look com mais informação. O resultado é um look alegre e super estiloso. Eu gosto muito de usar terceira peça em looks com calça branca ou calça jeans skinny. Fica lindo e super moderno, principalmente se a sobreposição for em estampa alegre. Combinada com peças em tons neutros, fica perfeito. Se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, aproveita para se inscrever e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. E compartilhe com as amigas que curtem esse tipo de conteúdo. Assim, vocês estarão me ajudando a dar continuidade a esse trabalho que tenho certeza está elevando a autoestima de muitas mulheres. Meus vídeos são voltados para dicas e inspiração de como se vestir com estilo independente da idade. Não tenho loja não vendo as roupas, mas sempre que possível deixo os links de onde encontrar as peças na descrição. Lamento dizer que isso não se aplica ao vídeo de hoje. As imagens foram aleatórias apenas para dicas mesmo. E por hoje é só. Espero que tenham gostado das minhas dicas. Beijos e nos veremos no próximo vídeo.